Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar sobre esse notebook gamer da Acer. O link para vocês poderem conferir, ele está aí na descrição. É um notebook extremamente parrudo na sua versão gamer. Quem quer um notebook de alto nível e de um excelente custo-benefício, tem que dar uma conferida. Eu sempre tenho que fazer uma pesquisa de preço para achar os preços mais baratinhos do Brasil. E aí eu deixo o link na descrição para vocês poderem conferir. E o mais legal de tudo pessoal, esse notebook gamer, ele tem 8GB de RAM, 1TB de armazenamento, mais 256 no SSD. Cara, é um notebook assim incrível. Processador de altíssima performance, o Razer 5. Tela de 15 polegadas, visual muito bonito, um teclado maravilhoso junto com teclas numéricas também. Então assim, é uma opção excelente na minha opinião para quem está querendo um notebook mais parrudo. Ele tem também a sua placa de vídeo, né? GeForce GTX 1650, galera. Com a memória dedicada, a memória VRAM de 4GB. GDDR5. Então assim, muito bem embarcado de tecnologia, muito completo mesmo. Para quem já quer um notebook mais parrudo, um notebook de mais performance, é uma opção excelente na minha opinião. Então dá uma conferida aí nos links da descrição, são os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar. Se você já tiver esse modelo, ou se você adquiriu o seu, volta aqui depois e conta para a gente. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, para uma amiga aí, vai ser super bacana. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.